O acadêmico considera que a capacidade institucional para resolver problemas sociais em Timor-Leste é muito limitada. O retorno do Instituto de Business Pedro Semenes declarou que a capacidade institucional em Timor-Leste por parte de serviços públicos é muito limitada, uma vez que o país neste momento revela a incapacidade em resolver problemas sociais e dá como exemplos a falta de medicamentos e o grande atraso na emissão de passaportes. A capacidade institucional é muito limitada. A capacidade institucional refere-se ao nosso sistema institucional em geral. O nosso sistema institucional em geral ainda é muito limitado. Por exemplo, um exemplo muito claro, o sistema passaporte. Uma coisa que podia ser fácil, podia ser resolvido de maneira regular, mas como nós não temos uma instituição, um sistema muito bem desenvolvido, então até para conseguir o passaporte está a ser um grande problema. Temos também problemas com o sistema de saúde, falta de medicamentos, falta de recursos médicos. Estes são exemplos pequenos de que a nossa capacidade institucional está limitada, condicionada para conseguir ultrapassar o que nós queremos. Atualmente, a falta de medicamentos é um dos problemas mais preocupantes, já que em alguns postos de saúde escasseiam medicamentos essenciais e o problema na emissão de passaportes é também preocupante, já que ainda não se vê uma solução. Recorde-se que, para resolver o problema dos medicamentos, o governo, através do Ministério da Saúde, concedeu uma adjudicação direta à empresa Salimago, no valor de cerca de 10 milhões de dólares, porém, ainda não conseguiu resolver a esquecer de farmacos. No que se relaciona com os passaportes, existe atualmente apenas uma máquina de impressão a funcionar, o que está a atrasar o serviço. Por isso, na reunião do Conselho de Ministros do dia 21 de fevereiro, foi recomendada igualmente ao Ministério da Justiça a realização de um concurso direto para a aquisição de 150 mil cadernetas de passaportes e de duas máquinas de impressão de passaportes, com o objetivo de garantir o abastecimento para os próximos anos. Joannico Vicente, Abraão da Costa, RTTL